Bem amigos, uma das músicas que faz parte de certeza da cultura da música de acordeão, de gaita aqui do nosso Brasil é o Shot Laranjeira. Como eu tive muitos pedidos para gravar essa música e o meu projeto faz parte da música cultural do Brasil, vou gravar esse Shot, então a única versão que eu consegui foi a versão da Mary Terezinha, uma versão bem bonita, bem próxima da original ou original, se dá para falar assim. Então eu vou gravar para vocês esse vídeo aqui, mostrar aquelas técnicas onde é feito o Acordeão, para que você não acabe estragando o seu acordeão. Para quem está iniciando, eu aconselho a não fazer muito isso aqui, fazer só mais a parte básica. E espero que vocês gostem desse vídeo, que essa música é uma música muito bonita, uma música bem conhecida, é um Shot, um Shotzinho em Dó Maior. O que acontece nela aqui? Então eu vou fazer primeiro um pedacinho do solo para você já conhecer ela mais ou menos, como é que é, lembrar dela. Então ela começa... E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Então vamos para o vídeo. Primeiro vídeo mais básico para quem sempre quis tocar essa música e não conseguiu tocar ela mais simples. Se você quer ela bem simplesinha, que está iniciando, pode fazer ela assim. Ou... É tranquilo que você vai fazer. Tchau. 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 Sempre responde ao contrário. Tchau. 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 Tem um fraseadozinho aqui Um pequeno trinado De novo Então aqui ficou As duas partes Ele volta para o começo de novo Repete Aqui eu estou usando Aí na parte Seguinte Nasce do Sol Se você já tem um pouquinho mais de domínio no dedo Ela já pode ficar E de novo a parte final Então aqui das três partes Seria essa aqui Pega o Dó Legal essa parte bonita De novo então A parte mais bonita que tem aquela escala Que é onde você arrasta aqui a mão Para você não quebrar o seu acordeon Não danificar o seu acordeon Mãos leves Com os dedos virados para dentro da palma da mão Você vai escorregar E até o Dó Você vai ter que chegar até o Dó aqui Então iria ficar assim Quando volta Eu estou usando aqui Eu uso duas notas que dão um efeito legal Muitas pessoas usam a mão também Que pode ser uma técnica usada Mas é mais complicada Já é para quem domina o acordeon Para não danificar seu acordeon Ficaria assim Então você pode usar Com os dedos dobrados Ou a palma da mão Com levidade Para não Trancar nas notas de sustenido E quebrar seu acordeon Interessante que você pratique isso aqui Deslizando a mão A mão um pouquinho virada Para não trancar aqui Então ó Se for com os dedos É mais tranquilo É menos fácil de estragar o seu acordeon Porque a unha está protegendo aqui Então essa é Então essa é Pode ser terça Dá um efeito mais legal terça Então vou com a unha E aí você já pode tocar O shot laranjeira E saiu aqui Praticamente o original Essa versão é da Mery Terezinha Mas está muito bonito Espero poder ajudar com esse vídeo Dessa música que é muito bonita Que é o shot laranjeira E o baixo aqui O baixo é shot normal Vou alternar na frente Vou fazer na frente agora Agora vamos fazer triângulo então Então lembrando que esse shot existe em várias gravações Eu peguei a mais original lá Mas tem várias O baixo então Como é que Só um iniciozinho Para dar uma abertura legal E você ter já o início Você que não toca nada Você vai fazer isso aqui De novo Decorou esse compasso Você toca a música inteira E você que já quer botar aquela escala Que eu botei no inicio Ficaria assim Que eu botei no inicio Eu parceiro Amém.